Novo movimento palesticas, vamos bailar A vinha do papo grande quantos anos você tem? Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem O GW que te chama o desafio foi lançado Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vão em baixo Olha menina, tudo é sensibindo Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraíno, contraíno, vai contraíno, contraíno Basta bunda, bunda bate, ela quebra o próprio cito Contraíno, contraíno, vai contraíno, contraíno Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ei, ei, ei A vinha do povo grande quantos anos você tem Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem O GW que te chama o desafio foi lançado Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai em baixo Olha menina, tudo é se exibindo Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo Bate bunda, bunda, bate lá e quebra o proposito Contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate